Há muitos anos, os moradores do bairro Jardim Kennedy II pedem melhorias para o local de uma maneira geral, principalmente nas ruas Magnésio, Caulim e Urânio. No final do ano passado, o DEMAI, através de uma empresa contratada, deu início à troca de tubulação dessas vias. O problema é que ela ficou paralisada por um bom tempo, causando muitos transtornos. Seu Kleber mora no bairro há sete anos e não vê a hora dos trabalhos serem finalizados. Muita gente está reclamando isso aqui, os vizinhos quase reclamam aqui na minha rua. E faz tempo que está isso aqui mesmo e nunca termina. Mas faz, faz mal feito, depois desmancha, faz para esgoto para as casas, faz para melhorar as calçadas da rua com bloco aí, parece que não fica bem feito também. Pedimos já para ver se asfaltava, eles falam que não pode, que imposta muita água da enchente aqui. Acho que não tem nada a ver, se asfaltasse a enchente vai correr para os bueiros, vai ficar do mesmo jeito, vai esgotar para o rio e pronto. Passar por essas ruas de carro também é complicado. O motorista precisa tomar muito cuidado e redobrar a atenção. O Paulo, morador da rua Magnésio, onde parte da obra já foi finalizada, afirma compreender todos os transtornos. Porém, ele acredita que o trecho onde fica a casa dele continuará com problemas. Na questão da água fluvial, não colocaram boca de lobo, não vai adiantar em nada. No quesito que chove, a gente não consegue nem entrar em casa. O pessoal tem que fazer rampa na porta de casa para conseguir entrar. Então, a gente vê com bons olhos que está mexendo, que está gerando transtorno, mas está mexendo. Mas o pior é que, igual aqui na porta da minha casa, já terminou a obra e não colocaram boca de lobo. Então, não resolveu problema nenhum. As obras foram retomadas há cerca de dois meses e ficaram paralisadas em decorrência do período chuvoso. De acordo com o pedreiro responsável, na rua Magnésio, a equipe trabalha na colocação de bloquetes e parte já foi terminada. Na Caulim, será necessário asfaltar cerca de 50 metros. Já na Urânio, duas máquinas trabalham na troca de tubulação e na colocação de caixas de PV. Para finalizar, ele informou que haverá uma limpeza nessas vias. A obra não está parada. Nós já retornamos, já faz um bom tempo. Agora nós estamos fazendo a parte do encalçamento, que temos continuidade, que deu muito buraco, que ficou muito profundo, que deu lugares ali da tubulação, que chegou a dar seis metros de altura. Então, atrasou um pouco, mas agora já estamos continuidade dela. A obra está orçada em cerca de 600 mil reais. e, segundo o pessoal que trabalha aqui, ela deve durar pelo menos um mês. Nós tentamos entrar em contato com algum representante do DEMAI, mas até o momento da reportagem, não conseguimos falar com ninguém. Tem reclamação aí, mas vai na prefeitura, parece que não resolve, né? O negócio deles fala que tem que fazer alguma coisa para melhorar, mas não melhora, aí fica desse jeito aí. Não tem jeito. Vamos ver se melhora, né? Vamos ver se melhora, né?